Já inventaram Buzel, buzel, malvadão E também o Tamo junto A onda agora é A onda agora é O 2L tá chamado Passa em mim, sarra em mim Joga um pouquinho de buceta pra mim Passa em mim, barra em mim Joga um pouquinho de buceta pra mim Passa em mim, barra em mim Joga um pouquinho Toda vez que você vem Incender o movimento mantém Cavalando de quatro Esse é o Vitinho Alves O instru do mami alta Que tá querendo vado Coisa lenta, bebê Hoje é eu e você Fui morrer saltando bem Fica tropa do mantém Deixa a mala pra fuder Na ordem adendo de Sacanagem hoje tem Não tem jeito, nós é o trem Coisa lenta, bebê Hoje é eu e você Fui morrer saltando bem Fica tropa do mantém Deixa a mala pra fuder Na ordem adendo de Sacanagem hoje tem Tô tendo que lés ao trem Pus minhas coisas pra fora de casa Fio que só fica bolada Que mina é mais doida Não dá pra entender do nada Se solta Complicadamente vem nessa mão Nessa casa Mas me vê que se faz cuidar Só que a minha piroca é só suar Só suar Só suar Só suar Só que a minha piroca é só suar Deni, Deni é foda Então, quem mais tem jeito, eu tenho a facer No meu patinão e nem saber Você tem muita KYC Pus garments curar Não sem prações Mas me vê que se faz cuidar E a minha piroca é só suar Que eu te prometo, que eu te apresento Pra te brigar, que é uma piroca só seu aqui Se o papel não é quem tá aqui, é preto Cuida só, se eu terminar na piroca só seu Só seu, só seu Quando eu vim de nada, pra quem não cheira Pra quem tá voando, pra quem tá voando pra você Pra ser ritmada ser, com no momento e ele dizer Seu 있지만 vai, com não quero que você Allow a pintar, que eu te apresento Cuma que não pessoas que não achar Pra ser ritmada ser da luação Pra ser ritmada ser, com no momento e ele dizer Vamos aoometric Papak, 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 se papak não, hecha pra vida só Papak, 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 papak Esse gê a chiclete, nout tunesine vai ficar No complexe do limão No copo ex, no copo ex do animal No copo ex, toma lipida No copo ex, toma lipida No copo ex, toma lipida Panabucê tá tudo lá dentro Toda hora eu tô querendo No copo ex, toma lipida O que que tá vindo ali, vamo ler a hora é essa? Esse é o Didi, me vai passar, na sua xerê, me vai passar Na sua xerê, me vai passar, na sua xerê, me vai passar Na sua xerê, me vai passar, na sua xerê, me vai passar Vadação da xerêquinha, na peruca dos cria Vadação da xerêquinha, na peruca dos cria Essa rovinha, ela me instiga, é uma delícia sensacional Desce com a Alessia, com a Lico, a Lampiana Desce com a Lico, a Lico, a Lampiana, meu Desce com a Lico, a Lampiana, meu Desce com a Lico, a Lampiana, meu Desce com a Lico, a Lampiana, meu O sol não voltará amanhã E usa o seu sorriso pra iluminar meu dia E usa o seu sorriso pra iluminar meu dia Confesso que eu virei fã, tão linda Estranho seria se eu não me apaixonasse por você Você quer o que você, meu filho, tá com a gente droga É você, é foda Será que dá pra entender? Tanto se querer, só falta você lutar É difícil entender ou eu vou ter que desenhar Eu sei que pra gente tá, pra gente tá Demorando o que tá, sem parar É difícil entender ou eu vou ter que desenhar Eu vou ter que desenhar Demorando o que tá, sem parar É difícil entender ou eu vou ter que desenhar Demorando o que tá, sem parar É difícil entender ou eu vou ter que desenhar Da quem tá me notando aqui no Insta Disse que é minha fã, diferente, blogueira recente Com esse sorriso no rosto, pensa que me engana No final fiz que é santa, porta pra me dar sem drama Nada de insegurança Como de velho, velho Mas amiga sem velha Vai descer como não, não Mas meu coração vai, mas não para não Me dá no tesão, vai, vai Descer como não, não Mas meu coração vai, mas não para não Me dá no tesão, vai no chão, no chão, vai Vai descer como não, não Vai no coração, mas não para não Me dá no tesão, vai no chão, no chão, vai Vai no chão, vai no chão, não para não Vai fuder com a quadrilha do sábio Vai dar pra tropa do de veneta Vai fuder com a quadrilha do sábio Vai dar pra tropa do de veneta Fica de quarto, fica de quarto, fica de quarto Fica de quarto, fica de quarto, fica de quarto Barra no iPhone de oro, que o sábio fez pra tu vai pluggeda no peru Yeah Weid Tu senta no peru Nosso Bone te machuca Machuca tua buceta Machuca tua buceta Machuca tua buceta E machuca tua bunda Machuca tua buceta Machuca tua buceta Machuca tua buceta Machuca tua bunda A tiranha se amarra As piranhas iriam adulterar Vai puder com a quadrilha do sábio Vai na Patrofa do Diveninta Fica de 4 Fica de quadro, fica de quadro, fica de quadro Descritível Tantos olhares, lugares, você quer Se quer de mim, só vai desde uma taça Desse a garrafa de gin, te consigo uma dança Balança, mas outra por tranca não dá dança Dança, não se apanha A minha cama e vai descer Tô de quarta vez jogando O tozinho do que é que eu tenho Vai buscar a foto do que é que eu tenho Então vai que eu tenho Se quiser viver, eu não me cago que eu tenho Mas tem que saber Vai buscar a foto do que é que eu tenho Vai buscar a foto do que é que eu tenho Balança, mas outra por tranca não dá dança Balança, mas outra por tranca não dá dança Balança, por tranca não dá dança Balança, pues assassin, por tranca não dá dança Se gostou do que é que eu tenho Dalança, mas outra por tranca não dá dança Dizem-se a garrafa de gin, me dá dança Mas tem que saber Postar foto, não vai Postar foto, não vai Postar foto, não vai Postar foto, não vai Não, não, não Não vai